Aí pessoal, meia-noite e 25, estamos pegando a estrada aqui com Warlin Miller. Tamo junto, não junto, vamos lá. Mais conhecido como o Varlão do Milho. Estamos indo pra onde agora, Warlin? Chaxicabal, estamos chegando inclusive. E aí vamos ter agenda em que lugares aí? Nós vamos amanhã pra Itacoalim, Itatinga, Barretos e Bebedouro. Muito bem, mais uns 15 minutos a gente chega. E aí, amanhã, 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 amanhã. Temos agenda com prefeitos e vereadores, é isso? Prefeitos e vereadores e na sexta também. Tem que voltar para prefeitos e vereadores, protocolar o plano de locomotores e fazer muita política. Fazer muita política. Chegando aqui no quarto, vamos ver quem é que tá aí. Cacete. Nossa, que fedor que tá isso aqui. Nossa, é uma cama de casal, velho. Ah não, são duas camas de solteiro. Então, fica aí aqui comigo. Nossa, eu tô falando de um cheiro. Bom dia. Vai, toma no cu. Tá bem humorado aí, cara? Tá animado aí? Pronto pra... E aquele é grande. Vai ser governadora não? Pronto pra salvar São Paulo. Adeus, amiguinhos. Você é o Rubinho Nunes? Sou, prazer. E agora você tá indo pra onde? Eu tô indo... Não sei, cara. Não sabe, Taquaritinga, cara. Taquaritinga. Taquaritinga. Protocolar o pacote anti-covid, que são várias cidades hoje. Por que você tá sorrindo tanto? Você tá feliz? Eu tô feliz. Eu vou levar meus projetos pra várias cidades do interior de São Paulo. Tenho certeza que vai ser um grande dia. Aí, pessoal, estamos saindo de Taquaritinga, Rubones ali no fundo. Estamos indo agora pra Bebedouro com... Vamos lá agora. Nossa senhora. Não, eu vou até parar o vídeo por aqui. Atenção, editor. Estamos no caminho de Taquaritinga para Bebedouro. Eu não perguntei. Acabamos de sair aí da câmera de Bebedouro e agora indo pra rádio, né? Que nós vamos fazer uma entrevistinha. E logo depois partimos, qual que é a outra cidade? Barretos. Pra Barretos. Barretão. Vai dar entrevistinha na rádio agora? Vai dar entrevistinha? Vai ser governadorzinho, vai? Senhora, volte aqui. Deputado Arthur Duval não quis responder aos questionamentos da reportagem. Seu fascista. Muito bem. Nós vamos para Barretos, né? E Barretos, vamos ter ali a cima do alho. Vamos almoçar ali com quatro prefeitos. E o Arthur Duval. O que que tá acontecendo? Eu sou blogueira, eu sou blogueira. Ele tá fazendo diário da viagem. Fala aí, Amanda. Diário da viagem. Tô triste, porque eu perdi pra você. Agora pegando a estrada de Bebedouro para Barretos. Pau na bunda do editor. Vocês são famosos que vieram. Vocês são famosos. Aí começou a chegar a gente aí no lado e no outro. Não, é que que tá acontecendo? Mas é um prazer recebê-los todos aqui na câmera. A gente se sente honrado de ter essas figuras importantes do cenário político aqui na nossa cidade. Alguns momentos depois... E agora eu passo a palavra aí para o nosso deputado estadual, Arthur Duval. Pessoal, vai ser breve, mas a gente vai tomar tempo de vocês. Fala, galera. Beleza? Tudo do canal Mamãe Falei. Quando o prefeito exigiu que o chefe... Desculpe, alguma coisa presa na minha garganta. Muito bem, estamos aqui mais uma manhã, continuando a nossa viagem do Locomotiva São Paulo, indo agora para Taquarau. E quem me acompanha nesta manhã é ele, Oliver Delgado. Oliver Delgado, assessor, nobre e fiel escudeiro de Arthur Duval. E é chileno, tá correto essa informação? Olha esse gordo! É chileno e ele só sabe falar espanhol, né? Então eu queria que você falasse um pouco aí sobre o plano Locomotiva e a nossa viagem é Taquarau. Cabalho imundo do caralho, Rito Holmes, dá uma perma manele, pelo amor de Deus, cara! Exatamente isso. Olha como ficou o carro de Rubinho. Rubinho não está feliz com a gangue de pombos. Cara, fui atacado por uma gangue de pombos. Cara, o Bolsonaro gostou por aqui. É só merda esse carro. Saindo agora aqui, ó, Prefeitura de Taquarau. Agora vamos para onde? São Carlos. São Carlos. São Carlos. Mano, pera, ele é assim. Dança, gatinho. Dança. Como é que é o Arthur? Cara, o Arthur não sabe usar cinto nem calça. Ele não fecha os botões da calça e também não fecha o cinto. É aquela coisa solta. Repara o cinto. Eu não gosto de apertar o cinto, ele fica assim. Não, e ele também não prende essa calça. Olha aqui. Isso aqui não prende mais, isso aqui não prende mais. O Arthur é ridículo. Ridículo. O Arthur é ridículo. Fala que o Arthur é ridículo também. O Arthur é muito ridículo. Ridículo! Pessoal, estamos aqui na Câmara Municipal de São Carlos, que já foi um presídio que o vereador estava contando. Mas olha só que bonito aí, ó. Parece um tribunal americano. Arthur Duval pronto para ser réu. Cadê? Rubinho Nunes vai acusar aqui já. Protesto. Seu objetivo é o governo de São Paulo. Exatamente. A gente não pode mais ficar nas mãos dos mesmos. Eu costumo até dizer. Para mim, o que seria mais cômodo em termos pessoais? A reeleição. Eu continuaria. São Paulo teria uma reeleição fácil, só que a gente não entrou na política para olhar para o próprio micro. A gente está pela missão. E a gente não pode deixar o Estado de São Paulo, que é o maior Estado aqui do país, nas mãos dos mesmos. Nós temos aí Geraldo Alckmin, Márcio França, Rodrigo Garcia, Dória, que não sabe para onde vai. Todos eles, no fundo, eles fazem parte... Não. Todos eles, literalmente, fizeram parte do mesmo projeto. E a nossa tese do locomotivo que a gente traz aqui, a defesa do orçamento de São Paulo, etc., é algo que infelizmente a gente não vê. Desde a redemocratização, nem pelos governadores, nem pelos candidatos a governo, e nem pelos senadores, que são eleitos para defender o Estado. A gente não vê uma defesa do orçamento. A gente não vê a luta pela revisão do Pacto Federativo. Nesse perfil, ele é mais conservador ou ele pode ser progressista? Deixa eu falar de direita, centro-direita, mas o perfil é conservador? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é o conservadorismo, o que é o progressismo, o que é o liberalismo. Na minha avaliação, a alma do conservadorismo é o início do conservadorismo inglês, que é o Edmund Burke nas reflexões sobre a Revolução na França, que diz que o conservadorismo é sobre meio, não é sobre o mérito, mas como você faz as coisas. Se você defende uma mudança institucional, aos poucos, gradual e não revolucionária, e não cortar cabeças, como o exemplo da própria Revolução Francesa, que no final das contas cortou a cabeça de todo mundo e, em vez de combater uma ditadura, começou outra, que é a de Napoleão. Somos conservadores, ninguém aqui defende pegar em armas para derrubar o regime, todos saímos pela instituição, mas temos valores liberais de defesa de liberdades individuais e de defesa de liberdades econômicas. Doze segundos depois... Essas imagens de estrada levantam-se só com música no fundo e tal. Agora a gente tá saindo, editor, da Câmara Municipal e indo pra Embraer. Essas imagens de estrada levantam-se só com música no fundo e tal. Upa, upa, pó, 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 uma fazenda experimental do Ministério da Agricultura e foi absorvida pela Embrapa e se transformou numa unidade de uma estação experimental estadual, como se fosse um posto avançado. Então esse aí é o papel da gente também, não só de gerar ciência. Vamos fazer um tour aí e a gente... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Olha aqui, olha aqui. Uma última coisa que eu diria sobre a Embrapa é que ela tá indo no caminho correto da digitalização, da automação. Vi uma iniciativa muito boa que eu divulguei esses dias, que é o Soils Play, que é você fazer games voltados pra água pecuária brasileira. Você tem muitos que fazem muito sucesso ao redor do mundo, inclusive no Brasil, mas que tem climas diferentes, que tem espécies diferentes de cultivo e o incentivo da formação de um game nacional voltado pra agropecuária nacional é extremamente interessante, principalmente pra conectar com o público mais jovem e precisa se interessar e conhecer, né, uma das principais formações de nível nacional que eu acho. E fazendo caça-ovelha. Sim, você espantou elas. Isso que você falou, aquela raça é do Ceará, né? É, essa aqui não, aqui não tem aquela raça. Tem algumas que você vai ver lá mais ao longe, que são aquelas pretas. Se você olhar em detalhe, ela não tem lã nenhuma. Ela é de pelo, porque ela é adaptada, porque a lã é uma adaptação para o frio, né? E o pelo é uma adaptação para o calor. Então as raças brasileiras... Então a gente tá misturando esses, né, fazer um problema de melhoramento elétrico de cruzamento pra justamente chegar no equilíbrio, né? Devagarinho todo mundo meio junto. Devagarinho todo mundo meio junto, hein? Faz pra cá tudo. Ah, tô cansado, véi. Pessoal, saímos agora da Embrapa, né? A gente destinou uma emenda de 500 mil reais pra investimento em pesquisa em agrofloresta, né? Uma agricultura, pecuária e silvicultura que sequestra carbono, né? Que tem um impacto ambiental positivo. Conhecemos ali os carneirinhos, as vaquinhas, os eucaliptos. E agora estamos indo embora finalizando aí esses dois dias de locomotiva. E toda semana tem locomotiva e eu vou mantendo os atualizados, né? Agora eu vou só colocar imagens aqui da bela floresta aqui na saída da Embrapa. Enquanto ele, Rubens Nunes, segue na direção aqui, ouvindo... Qual que é o nome mesmo dessa música? Menina Veneno. Menina Veneno. Hit mais versões da Zé de Camargo. É isso aí. Tem mais versões da Zé de Camargo.